É possível multiplicar 3 milhões em 10 milhões em poucos meses com o mercado imobiliário? Segundo o ex-BBB da Vibrito, é possível sim. O ganhador do prêmio, que ficou conhecido por ter faturado o reality show em 2024, da Vibrito, super envolvido em polêmicas, afirmou nesta semana que multiplicou o prêmio equivalente a 3 milhões de reais para 10 milhões de reais poucos meses depois dessa saída do programa. O Davi afirmou no Domingo Record que ele comprou, vendeu, reformou, alugou e entre outras coisas aí e conseguiu multiplicar esse patrimônio investindo no mercado imobiliário. Para te ajudar a entender um pouquinho se faz sentido o que o Davi afirmou, se é verdade e também como você faz para investir em imóveis, vou te mostrar agora qual o metro quadrado mais caro do Brasil quais as capitais de melhor investimento, como investir no mercado imobiliário e depois você me conta se faz sentido ou não essa reportagem do Davi. Do sonho de garoto, de ser médico, para a realização como investidor imobiliário. Então, Davi, conta para a gente como é que foi essa virada de chave. Hoje o patrimônio, o valor estimado está avaliado em mais de 10 milhões de reais. Você multiplicou muitas vezes o seu prêmio. Poucos meses, o ramo imobiliário foi. Bom, isso foi o que o Davi disse em reportagem, mas agora a gente vai entender se isso faz sentido ou não. Antes disso, eu quero que você deixe seu like, ative a notificação e fique sempre aqui ao lado do Corretor Conteúdo, esse canal de informação do mercado imobiliário e também muito conteúdo para você. Eu sou a Shai, aqui do IBREP, eu sei que você me encontra nos cursos do IBREP e também me encontra muito aqui pelo canal. Então, fica ligadinho, porque toda semana tem um vídeo para você que precisa se atualizar no mercado imobiliário. É aqui que começa a sua vida imobiliária. Bom, a primeira consideração que a gente precisa fazer é que, segundo o monitor mercantil, realmente a gente tem a maior valorização dos últimos 10 anos no mercado imobiliário. Aqui em reportagem que saiu lá no dia 9 de agosto de 2024, feito pela FIFZAP, é fácil entender que a venda de residencial teve um crescimento aí de 0,76, maior valorização desde 2014. Então, que existe sim uma valorização no mercado, isso é fato, é fácil de entender. Agora, a triplicação de 3 milhões em 10 milhões é que tem um pouquinho de mistério por aí e aí a gente vai precisar entender também quais são as capitais ou qual a cidade que o Davi conseguiu fazer os investimentos e como isso é possível. O Estadão mostrou pra gente as capitais que mais valorizaram em 2024. A primeira foi Curitiba, com mais de 10% de valorização, seguida por João Pessoa, Maceió, Goiânia e só então a cidade querida do Davi, que é Salvador. A gente tem uma progressão que começa em 10% de valorização e desce ali até 3% de valorização. Esses dados são muito importantes de levar em consideração quando o nosso objetivo é calcular que 3 milhões se transformaram em 10 milhões. Mas a pergunta que não quer calar é como investir no mercado imobiliário em 2024 pra tentar alcançar esse lucro todo? Primeira dica é investir em propriedades físicas. Você pode, por exemplo, comprar terrenos, apartamentos na planta, apartamentos de leilão, casas de leilão, imóveis de leilão. A caixa faz seus leilões aí ou também imóveis que são penhorados. Também é importante você verificar qual é a possibilidade que aquela região tem de crescimento. Muitas vezes uma área tem um grande potencial de crescimento. Então, realmente, você compra um imóvel por um preço e, com o passar dos anos, esse imóvel pode multiplicar, dobrar, triplicar aí o seu valor de mercado. E não esqueçam, pra que você garanta a sua compra, você garanta toda a sua transação, é muito importante que você tenha um corretor imobiliário de confiança. Porque somente o corretor imobiliário vinculado ao crescer da região é que vai poder realizar a transação compra-venda-aluguel de um imóvel com você. Então, a segurança hoje, que a gente tem tantos golpes na internet, tantos golpes acontecendo, é sempre importante. Mantenha a legalidade. Agora, imagina a comissão do camarada que conseguiu aí fazer as vendas corretas pro Davi. Tanto a compra, quanto a venda, né? Imagina, calcula aí 6% dos 10 milhões que ele tem estimado hoje. É um bom momento pra comprar imóveis hoje? É um bom momento, pode ficar tranquilo. Porque hoje a gente tem uma aflação controlada no momento. Então, com certeza, você comprar um imóvel tanto faz com que você aumente o seu patrimônio quanto existe a progressão e a valorização dessa compra. Seja um imóvel, um terreno, um apartamento, uma sala comercial. Todo imóvel e propriedade física que você compre hoje, existe sim uma progressão de valorização aí, com certeza, dinheiro que você não vai perder. Bom, a gente não sabe quais as cidades que o Davi investiu seus imóveis, mas a gente sabe quais são os metros quadrados mais valorizados hoje no Brasil. E todos ficam na região de Santa Catarina. Primeiro metro quadrado mais caro do Brasil é Balneário Camboriú, seguido por Itapema e depois Florianópolis e Itajaí empatados na terceira posição. Então, investir em Santa Catarina, com certeza, vai render bons frutos pra você. Agora sim, você que é corretor de imóveis, você que é um investidor, me conta. É possível realmente transformar esses 3 milhões em 10 milhões no espaço tão curto de tempo? Porque fazem poucos meses que o BBB acabou. O BBB acontece ali no início do ano e nós estamos em agosto. Essa multiplicação, será que é verdadeira? O Davi, que é envolvido em tantas polêmicas, saiu da casa casado, depois falou que era solteiro, que só estava conhecendo. E a gente teve toda uma repercussão em relação ao seu relacionamento. Foi cancelado na internet, foi cancelado quando ajudou em relação às tragédias do Rio Grande do Sul. E dessa vez, mais um motivo aí pra trazer à tona a polêmica. O Davi Brito, será que ele falou a verdade? Será que é possível realmente fazer toda essa multiplicação? Quantas pessoas envolvidas nisso? Um único corretor de imóveis que o ajudou e fez toda a consultoria? Várias pessoas e investidores renomados ajudando por trás desse prêmio? Ou será que é só mais um ponto pro Davi sair na mídia como aconteceu? Pra gente que trabalha com imóveis e sabe o quanto esse mercado é lucrativo, sim, existe a possibilidade de multiplicar os patrimônios. Até porque o valor de um imóvel numa planta com o valor depois dessa inauguração muda bastante. E essa valorização, apesar de não conseguir dizer pra vocês uma valorização exata, ela pode sim, muitas vezes, dobrar o preço. Triplicar já é outra história. Mas, em relação à compra, vende aqui, aluga ali, sim, existe essa possibilidade. Mas me conta aí qual é a sua versão, qual é a sua teoria em relação a essa multiplicação do patrimônio do Davi. Eu te espero aqui no Corretor Conteúdo no próximo vídeo. Se você quer entrar nesse mercado imobiliário, quer ser corretor de imóveis ou quer se especializar, Aqui embaixo tem os nossos links do IBREP, a melhor escola imobiliária do Brasil. Estamos por todo o Sul, Centro-Oeste e também o Nordeste. Procura a unidade que vai se encaixar aí pra onde você mora, com as possibilidades, mercado de São Paulo também. E venha ser um corretor de imóveis formado pelo IBREP, auxiliando compras, vendas e multiplicação do patrimônio. Então, um beijo. E a gente se encontra aqui no Corretor Conteúdo, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um beijo. Um beijo.